Hora das novidades da política aqui no Itarara Notícias. Arimatéa Souza, outro manifesto do PT paraibano sobre a sucessão estadual. Boa noite. Boa noite, Cheita Mônica. Boa noite, telespectador. É bom lembrar que ainda não é uma posição oficial do partido. O partido adiou para julho a sua definição de tratado eleitoral para as eleições deste ano na Paraíba. Aliás, o calendário é nacional. Essas definições vão ser estadualizadas. Agora, muitas lideranças do PT paraibano subscreveram esse novo manifesto divulgado hoje. E ele tem três pontos fundamentais. É um texto longo, mas três pontos fundamentais. Primeiro deles, o PT reafirma que é pré-condição para apoiar o pré-candidato ao governador João Azevedo, do PSB, ter uma das vagas para o Senado. E não é suplência de senador. Deixam bem claro. Uma das vagas para disputar o Senado. Outra condição é que o partido tenha uma inserção, seja colocado, uma coligação que lhe permita a possibilidade real, concreta, de ampliar a sua bancada na Assembleia Legislativa, que na atual legislatura tem dois deputados, e também ter participação na Chapa, na Câmara Federal. No mínimo, renovar o mandato do deputado Luiz Couto. Ou seja, dito de outro jeito, o PT não concorda com aquela proposta do PSB de ter um chapão aí, do mesmo jeito que for a coligação majoritária, ser também a coligação proporcional. Lembrando que no final de semana passado, cinco partidos da base em Casa Coutinho já anunciaram que também estarão fora desse chapão que é defendido pelos socialistas. E o terceiro ponto, defendido pelo manifesto PT, é que a coligação majoritária da Paraíba defenda, no seu palanque, as candidaturas de João Azevedo e também de Lula para presidente da República. São as três pré-condições aí, apresentadas nesse manifesto dos petistas paraibanos. E ainda falando de composições, de alianças, de coligações, o governador Ricardo Coutinho acabou se irritando ao falar da possibilidade de aliança com partidos que compõem a base aliada do governo Temer ali. Na linguagem popular, no ano que ele pegou carga, foi numa entrevista do João Pessoa, Ricardo Coutinho foi perguntado sobre a possibilidade de um partido progressista que é da base de sustentação do presidente Michel Temer, aliás, o deputado Aguinaldo Ribeiro é o líder de Temer na Câmara Federal do PP, o principal estereiro do PP na Paraíba, e caso for perguntado como é que é essa conciliação de ser contra o governo Temer, mas acenar para aliados do presidente nas composições locais. O governador respondeu que não pede atestado ideológico de potenciais aliados, não fez isso nas eleições anteriores, nas quais disputou o governo do Estado, e não pretende fazer isso, enquanto liderança do PSB, nas eleições deste ano. Segundo Ricardo Coutinho, se efetivamente for consumada essa aliança com o PP, algo que será definido ao longo das próximas semanas, aí sim ele falará objetivamente sobre essa composição com o PP, ou seja, com a família Ribeiro, aqui na Paraíba. Ou seja, essas coligações estaduais, peça-se tudo delas menos coerência ideológica, né? É, difícil mesmo. Dois destaques nacionais hoje. Primeiro, sobre a remuneração paga aos presidentes de partidos políticos no Brasil. À luz da prestação de contas que vários partidos apresentaram à Justiça Eleitoral, ou seja, ao Tribunal Superior Eleitoral, existem presidentes de partidos que têm salários mensais pagos com o fundo partidário, que chega a R$ 27.500,00, ou seja, maior do que o salário de muitos governadores Brasil afora. E uma outra faceta da pesquisa Datafolha, que foi feita na semana passada e que tem sido divulgado em alguns aspectos ao longo da semana em curso. Foi perguntado às pessoas entrevistadas qual a razão de tanto mau humor em relação ao presidente Temer. E a questão do envolvimento dele com suspeitas de corrupção ficou em segundo plano. O principal mau humor em relação ao governo Temer, segundo Datafolha, é com o desempenho econômico do país ao longo dos últimos meses. Eu tenho percebido que a questão da economia no Brasil hoje pesa mais que a corrupção. Ou seja, é a predominância do bolso. É, exatamente. Pois é, também tem boa noite.